Ô, Léo, que cara de múmia paralítica é essa, cara? Hein? Pra todos os efeitos, a gente tá de transa. Você esqueceu? Ô, Léo, levanta esse astral. Eu tô aqui, Magali, mais gostosa que um caqui, hein? Pra um mulherão feito eu só se olha com paixão! Eu tô prejudicando tua fama, né, Magali? Também. Mas o pior é que você tá prejudicando o nosso plano, né? Magali, eu não tô segurando mais, Magali. Até o panaca do mocotó tá dando em cima da Tainá. Eu tô com vontade de abrir o jogo pra ela. Falar que o meu namoro com você é armação só pra provocar ciúme. E falar que cada vez eu gosto mais dela. Desculpa, Magali, mas não tá dando. Tá legal, Léo. Então vai lá, entrega o orobandido, vai. Conta tudo pra namoradinha. Se humilha, rasteja, lambe o show que ela pisa, vai. Não fala assim comigo não, Magali. Olha, eu detesto levar bronca. Desculpa. É que a gente tá nesse barco junto, né? Eu só tô querendo te ajudar. Fazer com que a Tainá te dê, te dê o valor que você merece. Te respeite. Não fique te achando um galinha. E pare com esses ciúminhos infantilóides dela. Galinha, eu gosto da Tainá assim mesmo. A Tainá... A Tainá pra mim é como se fosse a mulher da minha vida. Tá legal. Mas você quer alguma coisa mais séria, né? Acho que já chega de namorinho de portão. E só a Tainá te vendo como homem, do lado de uma mulher, é que ela vai se tocar do que ela perdeu por ter tido medo de se entregar. Eu não sei. Eu não sei se eu quero que a Tainá mude mais, entendeu? Olha, se ela não quiser transar comigo, tudo bem. Eu respeito. Eu só não quero perder a Tainá. Nada nesse mundo eu quero perder a Tainá. Eu vou te preparar um guaraná, sacou? Pra ver se você acorda. É uma pena que Dona Paula não tenha voltado ao almoço. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito animada. Vai achar ótima essa sua ideia. Ah, é? Então, por favor, avisa ela que mais tarde eu volto pra fazer uma proposta mais objetiva. Claro, claro. Pode deixar, eu dou o recado. Mas eu tenho certeza que ela vai aceitar a ideia. Imagina. Toda hora essa academia aparecendo na televisão. Não existe promoção melhor do que isso. É verdade. E olha, não é pra me gabar, mas se vocês precisarem eu posso participar com uma pequena figuração. Porque, sabe, eu fui campeão de boxe na caserna quando eu servia no exército. Eu fui da infantaria e lá eu... Olha, não cobro nada de você. Ah, não cobra? Não, não. Qual é a Tainá, Israel? Olha, a Tainá saiu no meio de uma aula. Estava griladona, também não entendi. Foi pra casa. Que horas? Foi mais ou menos uns 15 minutos. Mas por que essa pressa toda? Não, é que eu descobri uma coisa e tenho que contar pra ela agora. Acabou de sair, querida. Se você correr ainda pega no ponto do ônibus. Valeu, que não lembrar é que é urgente. Ô, Juliana. Oi? Oi? E pode te encontrar aqui, Juliana. Eu acabo de bater um papo com o seu namorado, Afonso César. Eu preciso de algumas informações sobre a produtora dele. Tá bom, Nabucco. Depois eu te dou essas informações... Não, não, espera, não. Sabe o que é? Ele vai fazer aqui um... Quer rodar um comercial aqui dentro. Eu não duvido da idoneidade dele, mas eu preciso de alguns dados a mais pra passar pra Paula. Olha, o senhor já imaginou fazer um comercial aqui dentro que passa na televisão? Vai ser um... Nabucco, depois de postar. Ah, mas, Juliana, eu... O que é isso? O senhor não olha pra onde se anda, não? Oh, meu Deus. I'm sorry. Desculpa. Olha, eu tava distraído. Eu tava usando o celular. Eu não vi você. Você se machucou? Não, eu acho que eu não quebrei nada, não. Só rasguei a calça. Mas tudo bem, até que tá na moda, né? Então eu te devo uma calça nova. Não, que isso, não se grita. Que isso, não. Eu faço questão absoluta. E tem mais. Eu ainda te levo pra casa no ar-condicionado. Esquece a calça. Jacarô...